Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o meu novo corte de cabelo, novo porque já tem um bom tempo que eu cortei. O meu cabelo geralmente ele demora a mostrar realmente o corte, mas também eu demorei bastante a estar postando esse vídeo porque eu já tinha gravado duas vezes, mas eu não tinha gostado. Estou ficando um pouco mais crítica com os meus vídeos, então resolvi gravar novamente, então acabei demorando. Então aqui está o corte, ele é um corte em degradê, com volume assim mais harmônico e tal. Eu acabei cortando meu cabelo molhado, que acabou sobrando algumas pontas, como de costume. Geralmente quando eu corto ele seco, sobra algumas pontas quando ele está mais úmido, molhado, e depois quando ele vai secando ele vai ficando mais certinho. Mas como dessa vez eu fiz o corte molhado, acabou sobrando aqui algumas pontinhas e um pouquinho de rabinho aqui. Mas o corte estava mais certinho, mas ele já deu uma crescida, uma boa crescida até. Eu estou achando que ele já cresceu bastante. Eu decidi fazer mesmo um corte de degradê, só que a minha ideia era fazer uma franja. No início até dava para ver melhor a minha franja, que era uma franja mais reta, mas ela já está um pouco maior, né? E nem era sempre também que eu conseguia usar. Tinha que ser geralmente aqueles dias que meu cabelo estava mais encolhido e tal, que mostrava melhor tanto o corte como a minha franja também. Daqui mais ou menos uns dois, três vezes eu pretendo cortar meu cabelo novamente, porque eu gostei do corte e tudo, só que eu queria que ele ficasse mais curto, acho que ele ficou comprido ainda. Eu acabei deixando meu cabelo assim um pouco mais abaixo do ombro, depois que ele seca ele dá uma levantadinha, mas eu queria ele acima do ombro, mais assim. Só que, vou confessar que na hora eu fiquei meio receosa de cortar demais. Eu tirei mais ou menos um palmo, ou quase um palmo do meu cabelo. Eu diria que um palmo seria assim, mas eu tirei mais ou menos isso. Foi bastante para o nosso tipo de cabelo, porque ele geralmente encolhe mais, então, né, por causa do caixa ele acabou encolhendo mais. Mas foi mais ou menos isso que eu tirei do meu cabelo. E, nossa, nos primeiros dias, agora não porque eu já estou ficando incomodada novamente, mas nos primeiros dias ele estava super leve, estava ótimo para prender e ainda está, né, porque não tem aquele excesso de pontas, né. Então, está mais tranquilo ainda para amarrar, só que eu não estou achando ele mais leve, né, até mesmo porque eu já acostumei, né, com o tamanho que ele está agora. E é isso, o corte foi esse, eu simplesmente adorei o corte. Apesar que eu queria meu cabelo um pouco mais curto do que ele está aqui, eu estou gostando, comparando com o que ele estava antes, porque ele estava muito comprido, estava ficando agoniado, e ele está mais volumoso, não tem tanto volume aqui em cima quanto eu gostaria, mas vai ser bom depois que eu cortar ele novamente. E eu vou querer fazer minha franja novamente, né, uma franja mais curta. E eu vou ficar assim. Para eu criar coragem para cortar no cabelo do jeito que eu queria, foram vários testes, eu ficava pegando aquele puff cuff, colocava, ficava jogando tipo a minha franja para frente para ver se ia ficar bom, se não ia, se ficaria legal, se não ia ficar. Então, fui fazendo testes e vi que ficava legal, só que eu acabei errando mesmo na hora de cortar, que eu deveria ter cortado mais. E um problema que eu tenho é com o cabelo aqui em cima do ombro, porque ele fica batendo no ombro e ele vai encolhendo, como se a gente estivesse deitada, né? Então ele vai encolhendo aqui, e aí ele fica meio torto de vez em quando. Aí eu tenho que ficar puxando, principalmente essa parte aqui, que é a que encolhe mais. Agora eu vou falar um pouco do meu corte. Eu fiz o corte... eu fiz não, né? O Werner, que foi o cabeleireiro que cortou o meu cabelo, que é o dono do salão, ele cortou o meu cabelo molhado. Assim que eu cheguei lá, ele deu uma olhada no meu cabelo, né? Perguntou qual era o corte que eu estava pensando e tal. Eu comentei que eu queria mais ou menos o corte igual o dele, como vocês podem ver nas imagens. Falei que queria mais ou menos o corte igual o dele, só que eu queria uma franja e que eu queria que ficasse assim abaixo um pouquinho do ombro, ali pelo ombro e tal. Então ele foi, né? Lavou o meu cabelo, condicionou tudo, desembaraçou. Dividi o cabelo em mechas. E aí foi cortando. Foi cortando, cortando. Quando você vê a quantidade de cabelo, parece ser pouquíssimo, mas o efeito que dá depois é sensacional, porque parece que não cortou nada, mas dá um up no cabelo. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, uma nova mulher? Ah, eu amo. Adorando. Que bom. Como eu falei, eu gostei pra caramba. O salão do Verne, eu vou deixar o endereço aqui embaixo pra quem quiser ir. Eu fui indicada, todo mundo fala muito bem do salão dele. Ele não trabalha apenas com cabelos afros, então se você tem cabelo quimicamente tratado, cabelo liso, cabelo ondulado, vai lá que vocês vão gostar. Ele também trabalha com tintas, tinturas, se eu não me engano, acho que é assim que se fala, né? Tintura. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu novo corte, que nem é tão novo corte assim. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, me segue também lá no Instagram. Ah, e eu fiz um Snapchat, eu vou deixar aqui embaixo pra quem quiser me seguir também. Beijo. Tchau.